Bom, muitas pessoas falaram, ah, crente, você vai desistir, o que é isso aqui, você tá chorando, blá blá blá, não, estou eu aqui, e, bom, já tendo muita sorte, como vocês viram, porque eu peguei o diamante aqui, eu tenho diamante aqui, não consigo pegar, então a sorte tá do meu lado, mentira, calma aí, bom, vamos ver agora se a sorte tá do meu lado, é, não tá do meu lado, galera, e eu não morri, por quê? Porque eu sou mais monstro da balada, ô, consegui pegar o diamante? Não, o diamante explodiu, caralho, Ah, o diamante explodiu, ah, galera, eu quero falar com vocês que em off eu conversei com o ideia e eu dei uma treinada, mano, agora veio, então, eu dei uma treinada e eu tô manjando bem mais agora de usar o meu negócio, tá ligado? Aquele bicho grandão, ele não era o Krinzo, mano, ele não era o Krinzo, ele era uma maldição, e eu tava, tipo, o vídeo todo achando que era o Krinzo, tá ligado? E eu só passei vergonha, porque não, não era o Krinzo, e agora eu vou fazer minhas luck blocks da sorte, velho, por quê? Porque, bom, tem que fazer luck blocks da sorte, né, cara, eu vou ficar abrindo essas luck blocks normal nada, essas luck blocks random, Não, não vou abrir luck block random, não, fi, só luck block da sorte, mano, aqui eu pego e faço daqui assim, ó, pay, aí um bloco de diamante, agora eu pego aqui e tomo, 23 da sorte, galera, vocês viram agora aqui, GG? Agora eu vou lá e abro pra lá, mano, ah, e agora eu quero falar pra vocês que tem um mob spawner aí pelo mapa, e nesses mob spawner, tá ligado? Você consegue farmar, então, tá bem mais safe agora pra farmar, tá bem mais facilzinho, E eu também subi de level, tô andando mais rápido, tô um pouco mais forte, e é praticamente isso que eu quero falar pra vocês, bom, veio o Luck Villard, mas eu não quero falar com o Luck Villard, não, enderpeel é bom? Boa B, nossa, eu dou hit que eu no Bob, nossa, eu dou hit que eu no Bob, caraca, esse daqui eu não esperava, velho, que eu ia dar hit que eu no Bob, ah, só um pão só, mano, caraca, que random, mano, beleza, vamos pegar aqui, não mais nada, nossa, muito enderpeel, galera, nossa, diamante, enderpeel, enderpeel tem pra dar e vender, né, galera? Enderpeel aqui eu tenho pra dar e vender, né, mano? Calma, é, não sei nem o que que é isso, galera, bom, vamos abrir aqui mais meus Luck Blocks, você também, uxi, eu não dei hit que eu nela? Dei hit que eu no Bob e não dei hit que eu numa bruxa, mano? Ela tá de bruxaria pro meu lado, hein, velho, ó, massa douradinha, velho, massa douradinha, ah, eu também quero falar pra vocês que não tem muita gente hoje no servidor não, mano, ué, aqui é GG, não tem muita gente no servidor hoje não, então, bom, vai ser mais da horinha pra fazer umas kills, porém, eu tô com uma rivalidade com o Kratos, mano, se eu ver o Kratos na minha frente, eu vou matar o Kratos, mano, aqui dá 100%, né, é, aqui também dá 100%, eu fiquei 19, pá, 36, o quê? Tá, 37, 100%, galera, 37, 100%, então agora eu tenho mais 37 Luck Blocks, então isso é bom, ficar farmando aqui em Luck Blocks, já tem que farmar nos bichos, velho, armar Luck Blocks não vai ser tão útil pra tu farmar nos bichos não, mano, vou farmar aqui, não quero farmar nos bichos, mano, vou fazer uma coisa, galera, que pode ser muita doideira, mas se liga, isso aqui eu aprendi com o meu humano ninguém, eu aprendi sozinho, e dizem que dá sorte, é, mas não dá sorte não, galera, Mas eu vou fazer mais uma vez, porque dizem que dá sorte Aí, vem o baú, o baú não veio nada, então não deu sorte, galera, calma Mano, tá ficando assim, ô, Luck Potion, galera, bom, Luck Potion eu considero sorte, mano, Luck Potion eu considero sorte Calma, eu quero pegar minha Luck Potion, quero pegar a Luck Potion, e aí, meu, e aí, vocês vão deixar ou não pegar minha Luck Potion, mano, vocês vão deixar ou não pegar minha Luck Potion, velho, vocês não vão fazer o da rage com vocês, não Então, toma, vocês vão fazer o da rage com vocês, não, né, vocês vão fazer o da rage com vocês, não, né, tá, só tô pensando, só, vocês vão fazer o da rage com vocês Primeiramente que você nem me acerta, só ativar o Infinity, e aí, e aí, qual foi, ah, cadê minha Luck Potion, será que eu explodi minha Luck Potion? Cara, é capaz de eu explodir minhas Luck Potion, assim, pá, ah, mano, beleza, não tem problema não, não tem problema não, eu explodi minhas Luck Potion Tá, vamos ver aqui, tá nada, mano, deixa eu sair daqui de perto, mano, tem muito bicho, velho, essas traças aqui é muito chato, mano, entendeu? Eu quero pegar só minhas Luck Potion, galera, só quero pegar Luck Potion, mano, Luck Potion é muito útil, mano, ao meu ver, né, mano, tem pessoas que não gostam Beleza? Mano, vocês sabem que aqui eu não fico, né, beleza? Ah, mano, o que que aconteceu agora? Calma Aê, escapei, por quê? Porque eu sou um gênio, eita, poxa, escapei porque eu sou um gênio da Luck Block, mano, é isso, sou um gênio da Luck Block, ninguém pega O gênio, o monstro, o brabo, o Luck Block Man, tá ligado? O Luck Block Man, de onde eu tirei isso? Eu não sei Mas eu sou o mais insano da baladinha Ah, já veio aqui pra eu te farmar? Toma, otário Beleza, mano, eu vou ficar aqui só esperando farmar, até o PV ficar on fire, mano Calma Nossa, os caras, é, o PV já tá on, né, mano? Os caras tão ali todos se matando ali, fi Porque já tá on fire, exato, então Tem aqui algumas maçãs Uh, Hero Potion, mas eu acho que a Hero Potion não vale Eu já tenho certeza que a Hero Potion não vale Cara, eu achei eu farmar só mais um pouquinho, tá ligado? Mano, eu posso fazer muito aqui, o Winnie me ensinou a usar, mano O Winnie me ensinou a usar, que meus bagulhos eu tenho que mostrar em prática, tá ligado? Mas tá, mano, que eu sou o mais monstro Que o Winnie é meu mestre E eu não vou decepcionar ele, velho Porque eu sou o melhor aprendiz E é isso, nada sei com disso Porque eu sou o mais insano da balada, mano Ninguém pega, mano Nunca mexa, nunca mexa com o Poder do Sistema Crazy Nunca mexa com o Poder do Sistema Crazy Mano, vou parar, mano Galera, aqui, mais uma vez a gente tá gravando de madrugada E, bom, eu já falei o que acontece quando eu gravo de madrugada, né? Eu fico muito mais doido que o normal, velho Então, beleza Vamos guardar isso e vamos guardar isso GG Agora, ai, vamos Ai, meu Deus Beleza, agora vamos lá formar só mais um pouco E ir pro PVP, tropa Vou formar só mais um pouquinho E ir pro PVP Mano, será que tem uma traça aqui? Toma Toma aqui também Vai de boa noite Aê Galera, eu acho que eu vou descer Vou formar descendo, tá ligado? Vou formar descendo, mano Vou teleportar Vou formar descendo, mano Vou formar descendo Ah, nice Beleza Tá, eu tenho que, então Tá, eu tenho que pegar aqui o Infinity Ficar ligeiro no Infinity Bom Vamos ver o que acontece, né, velho Vamos ver o que acontece Aqui na prainha, eu sei que Spawn de bichos são bons, velho Aqui na prainha, Spawn de bichos são bons Bom É, já veio um aqui pra cima de mim Que não vai arrumar Mano, você não vai arrumar nada, velho Não vai arrumar nada, tá ligado? Você nunca arruma nada comigo Arruma Tá, tem que tomar cuidado, galera Tá, tem que tomar cuidado Quando eu ver alguém eu ativo o Infinity, velho Só que o tenso é que a chuva larga muito no PC, mano A chuva me larga por inteiro, velho Beleza Aqui tem um elefantão Tá, tem que tomar muito cuidado Pra eu não tomar De costas sem ver nem o que tá acontecendo, velho Beleza Se já vai fora Aí Tá Esses barbudão aqui não arrumam nada Eles tomam hit kill, mano Os barbudão vão tomar hit kill pra mim, velho Esses barbudão não arrumam nada Beleza Tem um enem, velho Ai, Deus Tem um bicho grandão ali, velho Cara, e tem uns dois aqui se matando, velho Deixa eu olhar Cara, se vir pra cima de mim Eu logo ativo o Infinity, tá ligado? Eu acho que o Infinity não vai pegar, não Eu quero saber o que o Infinity tá fazendo, velho Será que o Infinity tá fazendo? Meu Deus, cara O que será que eles estão Mano, o que será que eles estão aprontando, velho? Hum, eu acho que eu fiz uma besteirinha Parei, 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 parei Eu juro, parei Parei, mano Eu juro, eu juro, eu juro Parei, valei Caraca, mano Tô meio que o Yoshi aqui e tá ali Lost? Bom, Lost Foi mal, mas Tu não vai durar muito não, Fjolt Tá com essa roupinha aí Eu quero guardar no meu Ender Chest Essa roupinha Falou, Lost Beleza Beleza Calma Hold down Vem Vem, Lost Vem, Lost Toma Falou, Lost Sabia Sabia, galera Sabia, sabia Quero pegar só essa roupinha do Lost Aqui a roupinha dele Calma Mano Ele veio aqui roubar meus itens aí Ah, mano Sério isso? Tô, Lost Dá meus itens, mano Dá os itens, Lost Mano Quero ver quem é Tá me acertando Tá Me acerta firme Toma Tá, deve ser o Ender Meu Deus Deve ser o Ender Calma Quero ver se é o Ender Aí, fui Mano, eu vou chamar o Ender pra vir praia Mano, eu só queria pegar os bagulhos do Lost Mano, eu não consegui pegar nada do Lost, velho Tá, eu consegui pegar sim uma coisa inútil do Lost Óbvio que eu vou guardar isso e guardar isso, galera Não sei pra que isso daqui serve, mas eu não vou guardar não Vamos guardar pão também Tá, GG Vou praia, vou praia, galera Vou praia Vou praia O que eu falei que ia negociar com o Ender E eu vou praia, tá ligado? Vamos lá É, esse não vai vir não, né, mano? É, não vai vir não Tô com o Infinity também O cara nem consegue vir, mano Tô com o Infinity Ah, ele tá aqui Ah, mas eu vou levar o Ender pra praia Aí Calma Vou levar ele pra praia Vou levar ele pra praia Calma Tá, vamos ver Meu Deus do céu Puxi Tá, primeiramente, o que que é isso? O que? Seus explosões Nem sou eu? Não? Tá, de boa Mano, o que que eu ia falar pra você? Eu não sei se você percebeu Mas, tipo, tem muitas e muitas e muitas pessoas de time Não Nem me toquei Só tô matando mesmo Então, tô fazendo time aliança Eu literalmente só tô batalhando É só o que eu quero GG Então, eu ia falar assim Bom, eu sou o Gojo Você é Gojo O que que você acha da gente fazer uma aliança pra derrotar esses times? É, começa no Lost, então É, então Cadê o Lost? Ele tá vindo atacar já? Se for pra começar isso, pode começar isso no Lost, tá? Porque ele tá com a rica E outras vezes você tá com a rica E você tá morto, viu? Só te avisar Pra nada Eu já matei o Lost duas vezes, mano Ah, é? Sim Ele não tá sabendo usar, eu acho, o poder dele Será, mano? Porque ele tá... Mano, ele teve um momento que ele usou Eu não sei se foi sem querer Mas ele usou e me deixou com dois de vida Não, eu matei o Lost duas vezes Nossa, então ele não tá sabendo usar Ele deve ter usado, tipo, por sorte Eu acho que ele usou sem querer, tá ligado? Ele usou por sorte Ele tem um poder que é muito forte, velho Ele me deixou literalmente com dois de vida Olha lá, ele aqui Foi o que eu falei, ó Olha os carinhas já Tá vendo? Eles de dois Ele vai usar agora É Então, isso que eu tô falando Mano, os caras tão fazendo uma aliança Os caras tão frenéticos Só que aí eu pensei Bom, eu tô sozinho Provavelmente você ia tá sozinho também Porque você é um cara que não costuma puxar time Só que eu falei Se nós dois ficar sozinho Pode ser prejudicial pra nós, né? Sei lá, pra mim nem tanto, velho Eu gosto Bom, você que sabe Só foi uma ideia que eu tive Se você não quiser, tá de boa Deixa eu só tirar esses caras daqui antes Sai daqui, vai Você Fica longe de mim Tá perto de mim? Não, tô longe Pronto Eita, poxa Continua ali ainda É, ele tá aí Eu do Lost ainda Pensei que o Blast eu ia jogar ele pra longe Não, não era do Lost que eu tava falando Não, do Lion Ah, do Lion? Então Os carinha tão fazendo aliança Aí eu falei Pô É aliança Eles focaram em mim no começo E depois pararam Se parar de focar em mim Eu acho que o foco ia ser você depois É óbvio, né? Sei lá Acho que o Lost É a oportunidade que ele tinha me matar Já passou, já Eu já entendi como funciona o poder dele E agora que eu vi que ele não sabe usar Bom Vai ser mais fácil ainda, velho Ah, demorou então Mas qual que coisa você me chama, então? Ah, eu chamaria você pra ter uma batalha O que você acha? Gojo vs Gojo Pode ser, mas eu não sou tão forte ainda Eu tô aprendendo agora os meus poderes Ah Tranquilo Não, eu aceito Eu também gosto de batalha Pô, só que eu já falo Eu não sei usar direito meu poder, não E aí, sem Infinity ou com Infinity? Você que sabe Eu tô sem aqui Eu também, tô nessa área sem Infinity Então, se você quiser nós vamos sem Infinity Mas se você quiser nós vamos pro Infinity também Tem problema ou não? Por mim tanto faz, cara Eu sei como quebrar Infinity mesmo Ah, eu não sei Eu não sei Só vou tacar poder aleatoriamente A gente pode ser Infinity pra ficar justo Pode ir, então Porque senão você vai ativar seu Infinity Eu vou quebrar ela e vai ficar um pouquinho injusto Demorou Vamos lá? Quando você for lá, então Beleza, você tá ligado Você tá ligado que tá valendo tudo, né? É, se eu morrer, eu morrer Acontece, luta de homem, pô Não, não tô falando questão disso, não O quê? Mano, tá valendo todos os seus itens Os meus itens Não, sim Então, se eu morrer, eu morrer Não tem problema, não Beleza Eu não vou devolver nada se eu ganhar, viu? Tá, acontece E eu também E eu também não quero que você devolva Não, não Acontece Se eu morrer, eu morrer, pô A gente tá lutando de igual pra igual Não tem o porquê Então, beleza Então, vamos lá? Tá, vai Vai Um, dois, três e valendo Beleza Ai Eu errei, né? Não, você acertou Acertei GG Eu também Sim, você acertou Nossa Cara, GoJoy é muito roubado, né, cara? Aham, se souber Aham, se souber Aham, raio roxo Nossa Calma O ruim do raio roxo é que ele perde tempo demais, cara Aham, e o lag também Nossa É, o raio roxo é meio complicado Ele, por causa dele, você perde tempo demais, velho Ele é bom, mas ao mesmo tempo que ele é bom Ele é bom pra utilizar de longe Toma Ih É É, coisa Ah, boa batalha Eu acho que eu lutei bem, pô É, foi divertido até Eu esperava mais com alguém com a força do GoJoy, hein Cara, eu tô aprendendo agora os meus poderes, velho Pô, dá um desconto, velho É, tá bom Bom, agora Pode ser Vamos junto, mano Qualquer coisa nessa Amanhã nós fazemos a tua batalha melhor, tá ligado? Pode ser Eu vou estar treinado Porque eu vou treinar nesses caras aí Esses bunda mole e frouxo Eu vou acabar com todo mundo Cara, se o Lost aprender a usar o poder dele, você tá ferrado Porque eu vi Porque eu vi que você não sabe usar o teu Eu não sei, mas eu vou aprender Então Se o Lost aprender a usar o poder dele, velho É por isso que eu tô como GoJoy ainda Tipo, além de querer aprender a expansão de domínio Porque eu quero testar como é que é a expansão de domínio Eu quero Eu quero também, tipo Aprender a Aprender a jogar 100% GoJoy antes de partir pra outra coisa Eu também Eu tô com esse pensamento É, eu diria que seria a melhor coisa de se fazer Porque todo mundo tá trocando de 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 coisa Tipo, a cada 10 segundos, tá ligado? Cara, e eu acho que se você dominar o GoJoy O Lost tá com o Rika Então, se você dominar o GoJoy Fica mais fácil pra você dominar qualquer outro, tá ligado? Falar a verdade Sei lá Eu acho que Bom, o mais difícil é o Rika, tá ligado? Porque você tem que aprender a usar a Rika pra batalha Mas ela é muito poderosa E o Lost é o que tá com ela Só que, tipo Eu não vi ele matar ninguém Eu não vi ele fazer nada Então ele tá com um dos bagulhos mais roubados do mod Porém ele não sabe usar Falando nisso Qual ataque você me recomenda usar aqui do GoJoy? Tá Não, eu não vou usar contra ti Pô, seja meu sensei Mais uma cena aí Por favor Você quer que eu passe pro inimigo a minha estratégia? Não, não Pro inimigo não Pro seu pupilo Lembra disso, né mano? Mano, você batalhou Você acabou de batalhar contra eu, mano Então, tipo Não tem muito segredo É só você parar e pensar O que eu vi você usando foi o... Acho que o raio azul Então Então é o raio azul Use ele também, vai lá Ah, deu... Então, ó Se... ó Vamos lá Eu vou lá tentar lutar com outros caras Se você ver no chat que eu matei Porque seu pupilo atendeu bem Ai Meu Deus Se eu ver que você morreu É porque você foi meio burro Beleza, então Você confia? Olha Se você não for burro Acredito que você vai ganhar muito fácil, velho Então, beleza Eu tô indo pra lute, né? Valeu Falou É isso, galera Nada muda, mano Pupilo, né? Pô, ele é muito feio Mas tá bom, velho Tá Quem tá ali? Ó, Lost Hum... Tá, eu tenho que ativar minha Infinity primeiro Infinity Ativei a Infinity Last Blue É esse Raio azul Tá, vamos chegar então pra lutar contra os caras, velho O cara tá abrindo um look block, mano Vamos ver Se ele vai olhar pra mim Vamos ver Toma Tomou aqui Beleza Vamos ver Vamos ver se eu vou conseguir lutar Tá, aqui eu errei Tem que tomar cuidado Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, galera Tá tentando usar Oxi, ele trocou Tá de Godial também? Oxi, ele trocou Ele trocou, ele trocou Ah, mano É sério é um que ele trocou? Vamos ver Cara, ele certeza que trocou Mas eu sou bem vesguinho Mano, eu vou tentar usar a de mil Rapidão Só pra ver se eu mato ele Calma Aí Ô, Lost Falou Vamos ver Vamos Lost Tá Calma, calma É sério que o Lai vai vir, mano? Bom, o Lost tá correndo Não, o Lai tava correndo do Inê Beleza, ele trocou Ele não sabe usar o Infinity Toma Nossa, ele foi pra muito longe O Smash manda pra muito longe Beleza Ai, se eu chego, mano Uh, se eu chego nele Nossa, se eu chego nele Beleza Calma, eu vou chamar ele pra X1 Vou chamar ele pra X1 Tá, chamei o Pablo Ó, chamei o Pablo pra Pra praia Vamos ver se ele vem pra praia, né, mano? Se ele vem pra praia, GG Mais um carinha pra eu tirar PVP E testar minha força, tá ligado? Mais um carinha Mano, o cara morreu, mano O cara falou que ia me amassar e morreu, velho Mano, eu vou de cavalo Só pelo meme, tá ligado? Eu acho que eu corro mais alto do que eu Ai Vamos Vamos, Alazã Esse o Lodge tá correndo, velho Vou matar esse aqui pra ele Pronto Vem Vamos lá buscar o Pablo Pra tirar o nosso X1 dos cria Vamos ver se ele saiu Align Ah, o Pablo tá ali Tá, tô levando ele pra praia Levando ele pra praia Beleza E aí, Pablo? Calma aí, calma aí E aí? X1 dos cria Demorou, demorou Ô, mano Oi Ô, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta Você tá de quanto o custo da Power, velho? Mano, só 2.600 Mano, chuta quanto eu tô? 5.000 Mais 6.000 Mais Meu Deus, 7.000 7.200, velho Como tu conseguiu isso, velho? Eu não sei, mano Eu só tô matando É papo 10 Eu só tô matando, mano Mas você tá matando qual bicho? Eu tô Você tá matando Os vezes você tá matando Os mesmo, mano Caraca E tipo, outra A rica Tipo, a rica, tá ligado? Tô com a rica, no caso Ah, você tá com a rica Deve ser por conta disso Como eu tô de Godeo Deve ser mais difícil pra opar A rica é mais fácil, você acha? Não sei, mano Porque, pô Eu matei mob, hein? Você matou mob? Pô Pô, você me chamou miadão, mano Calma, a gente come uma carne aqui, pai Foi mal, mano Bah Ó, por isso que você vai me dar um hit Ah, não, mano Eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Meu Deus Foge Foge Matou? Tô lutando com ele É capaz de você morrer, mano Aê, matou Mano, eles não tiram nada de vida, meu É sério? É, óbvio que é sério Tá com quanto de HP? De coração Ah, eu tô nesse type também, mano Mas mesmo assim Ó, vem pra cá Que eles não vão te acertar Você tá com quanto de vida aí? Calma que eu tô regenerando Tô regenerando Tô regenerando Quando você tá com Full sem fome Você regenera a vida, não regenera? Aham Também, também, também É, porque eu fico com regeneração Quando eu tô sem fome Ô, louco É Vou falar Que isso, ó, vai Mano, o Zika Que a minha rica não tá indo, mano E aí, você vai querer ir já? Ó, se liga Manda eu colocar, tipo Ó, se liga Vou colocar aqui a rica no caso, tá ligado? Se liga, ó Vê se eu uso em você Aí Não, não aconteceu nada Fala, tipo, false e true É Z que usa, né? Aham Deixa quieto, mano Tava apertando o G, mano Pode ir? Aí, ó Foi? Deixa eu ver Não, não aconteceu nada Aí, conte, usa e note Que que é isso, mano? Ah, não tô full power Calma Não faço ideia Meu Deus, o cara já chegou a atrair Meu Deus, meu Deus, mano Já chegou a atrair no mob, velho A trupa, então, velho Já chegou a atrair Vai, quando você quiser Vai, calma aí Mas tá ligado que eu vou morrer, né? Manda ele colar na cal Deixa eu falar aqui Lion Mano, ele... Esse cara é todo perdido, mano O Lion, você tá com coisa de vitalidade Mano Quanto de vitalidade? Não Qual o seu poder? Infinity Não, Infinity? É Não, você é Infinity Calma, Infinity não é um poder? Não, tô falando assim Tipo assim É... Eu sou outro Tá ligado que eu sou o Gojo Satora Uma coisa que tu Ah, você é o Gojo também? Aham Caraca, mano Que que tá me batendo, velho? Que saca É o mob lá atrás, mano É o mob lá atrás, filho Você não tá com o Pablo Depois eu luto com você? Pode crer, mano Então vamos aí, Pablo Pode crer Vamos Vai, mano Tá ligado que eu vou levar um... Nossa, vou levar um couro, mano Vai não, vai Um, dois, três E vai Olha o Hit aqui, olha o Hit aqui chegando Não vai ser Hit aqui, não Nossa Tá, eu achei que nem essa Hit aqui, não Mas aí Tu... Tu sabe puxar Pra... Caraca Tu consegue puxar pro... Exponsor de domínio? Não, ainda não Você consegue? Mano Eu consigo Só que eu não vou usar, mano Caraca Você tem quanto de cursor power? Eu tenho 2600 Eu também tenho 2600 Ué Aperta G com Infinity G com Infinity? Ah, aperta G Aí ativa Acho que se tu Usar Quer que eu faça o teste? Ó, tá no true Ó Ah, não sei Buguei aqui agora O meu foi e não foi Vai ser de... Ah, ativa o negócio aí Ali em cima, não é? Não é, Felipe? Não, só que eu não sei se é o... Não, mas é... A expansão de domínio é um limited Alguma coisa Deixa eu ver É um limited Alguma coisa Unlimited É, gente, ainda não tem Ela conseguiu Ô, mano Eu vim cobrar aqui, certo? Que eu não gostei dessa morte aí Brutalmente brutálica Hum E eu quero só ver Não, 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 não Não começa não, mano Ó, 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 ó Ó, mano Ó, ó os modos Mata daí, Cris Meu Deus E aí? Vai, eu quero ver a batalha de vocês Vai, eu quero ver a batalha Vai, eu quero ver a batalha Vai Vamos Sem Infinity, mano Sem Infinity Gojo contra Gojo, filho Calma aí Eu tô ativando o bagulho aqui Sem que ele tá Sem Infinity É que é meio zoado, mano Porque aí não vai conseguir acertar nenhum Nenhum vai acertar nenhum É, tem uma forma de quebrar Infinity Sim, eu sei que tem, mas Pô, é mesmo Criativo É aquele barraban, né, velho Não, não, cê é louco, cê é louco Calma aí, ô, meu cursor power tá subindo Calma aí, que eu ativei aqui no esmobile lá Deixa eu só subir pro... Você já tá com os 200? Já Tá no máximo, velho Ah, eu tô só com... Com dois, calma Calma, deixa eu só subir... Ah, vamos aí, vai Não, 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 não Tem que ser justo Tem que ser que sobe pro... Por 200, cento também Você tem que tá no seu máximo E eu no meu máximo Tá bom É justo? Não, é justíssimo É justo, não, é justo Eu vou ser o justo, tá, rapaz Quem roubar aí, certo Eu vou falar que ganhou Quem roubar ganhou, pô A gente quer dar lei Quem roubar ganhou Quem roubar... Ô, não Não, quem roubar ganhou não, rapaz É quem roubar perdeu É isso Você falou que quem roubar ganhou, pô Ah, então tá Então é isso, então Fala tu Lion Mano, seguinte, mano Como você não tem nada Pega esse diamante, esse ferro Esse esmeralda Ou esse cara me chamando de pobre, mano Não, mano Não é pobre Apenas compartilhador Vai, filho, rapaz Cadê a batalha entre vocês? Calma Ó, tá 2,500 Não, dá nada Quer ir por 2,500? Não, mano No seu máximo Cara, que o meu negócio... Fala que tá no máximo aí, Cris Fala que tá no máximo Você vai demorar muito, mano Não vai não Tá subindo Tá subindo de 10,10 O meu enche rapidão, véi O meu enche quando eu corro Se eu fico parado assim, não enche, ó Ó, o meu parado Andando, sei lá Tudo faz Quando eu corro vai mais rápido, ó Agora quando eu fico paradinho aqui, ó O negócio não vai Eu tô equipando no máximo, véi 2,600 Vamos? Vamos? Uhum Vai, quando você falar Conta aí, Pablon Você que eu... Vai, vou contar então, rapaz Vai, 3 2 1 Valendo Meu Deus Beleza Cadê você, Lion? Ok Ô, por que você me puxou, mano? Beleza, mandou eu ir pra mega longe Se tiver morrendo aviso, mano Eu não vou te matar, não Não, eu acho que... Bom... Ele morreu? Ele morreu Não, não, não rouba os foguinhos ainda não Que perdoe é Deus, filho Não rouba os foguinhos Que perdoe é Deus Eu achei que ele é melhor Eu achei que ele tava com a vida toda cheira Ele falou pra mim Se você estiver morrendo, você me avisa Então, mano Foi o contrário Eu achei que o Pablon Tu roubou meus itens Não, não, não Você me bateu, não Ele roubou seus itens Eu peguei tudo de volta Pô, Lair Por que você não avisou que você tava morrendo? Não, mano Relaxa Não tinha nada de importante, não, véi Ah, tá safe, então, mano Porra, boa batalha Aleu, mano Pior que eu nem sei quanto de dano eu dei em tu, véi Cara, você deixou, teve uma hora eu Quando você me mandou pra longe Eu tomei muito dano Aí quando eu caí aqui Eu caí, acho que com cinco corações só, tá ligado? Só que aí quando eu vim pra cá Eu já tava com uma hotbar Eu usei um ataque chamado Alguma coisa, Red Ah, tá, tô ligado Mas eu tava usando só o Blue, tá ligado? Vamos fazer isso, vai Vou puxar aqui a expansão de domínio Vamos tentar, né? Tá, puxei Calma aí, espero que tu não morra Vou usar o Purple Pra ver se funciona Acho que o Purple roubou de boa noite Rapidão, hein? Vai não, pô Confira Vai, vê Olha lá Não foi de boa noite, não O que aconteceu? Agora vai Eita Não vai Fiquei com meio coração Um coração Sério? É, o Purple é muito forte O ataque é mais forte Mano, eu não sabia não, véi É, por isso Imagina se no início da batalha eu uso isso É, então O Purple é o mais forte Só que ele gasta mil do negócio, tá ligado? É E o cooldown dele é oito segundos É muito grande o cooldown dele Mano, pior que eu tinha uma poção chamada Hero Potion Que ela dá pra essa Ah, mas não pode usar Sério? Não pode usar nenhuma Não pode usar Lucky Potion e nem Hero Potion Só pode usar aqueles desfrasquinhos que você joga em si mesmo, tá ligado? Ah, tranquilo Caraca, mano Essa poção aqui é muito, muito perfeita É, derrubadona, né? Se não você for assim para o final Pum Tu não perde nenhuma Sim, mano Mas valeu pelo X1, mano Tamo junto Eu vou treinar mais Porque eu quero aprender minha expansão de domínio E eu também Espero que o nosso próprio X1 O nosso próximo X1 esteja com a minha expansão de domínio Demorou Eu também vou estar com a minha, hein? Aguardo você É É nóis, maninho É nóis, tamo junto Bom, galera Eu acho que eu não decepcionei o meu treinador, tá ligado? Porque eu sou o menor pupilo do mundo, mano Vocês podem falar o que for Mas não existe pupilo melhor do que Crazy 1007 É isso O que é você que é? E aí Você ou o mença